Galera, aqui é o Pena, e hoje pelo canal Tio M Games, vem mostrar um vídeo pra vocês aqui do Race Room. Eu tô no... Vou colocar a Fórmula 90, tá? Que tem um carro do V10, V12 e V8, tá bom? Eu já fiz esse vídeo, eu corri primeiro com o que eu me lembro, com o V12, depois eu corri com o V8 e depois com o V10, tá? E vamos ver qual que eu... Aqui eu tô brincando, galera, eu quero ver qual que tem o melhor barulho, tá? E no final aí eu dou a minha opinião, tá bom? Mas cada um dá a opinião de vocês aí, tá bom? Valeu demais, curta o vídeo aí, galera. Ah, e esse modo aqui, eu tô testando os carros, tá? Eu não tenho os carros, eu não comprei esses carros, provavelmente eu vou comprar porque já joguei, já achei ele muito legal. Tem o modo teste, tá? Você pode vir aqui no carro, ó. O Race Room é legal pra eu dizer, você pode vir no carro, demora dar uma leidinha aqui, tô dentro da loja, você pode fazer a test drive, tá? Do carro e já joga você pra corrida lá, tá bom? Veja a corrida aí, veja os testes aí e curta aí, galera. Galera, agora eu tô no V12, vamos ver. Primeiro foi o V10. Eu tô no V12, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, galera, esse é o V12. Agora eu vou para o V8, tá bom? Vamos lá. Galera, agora eu estou no V8. Vamos lá. Chega, o volante está seguro. 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 a marcha errada beleza galera se for ver oito galera agora vamos ver 10 tá vambora oi 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 oi